Aprenda a lidar com o estresse de uma maneira mais simples, natural e intuitiva. Depois do cortisol, a gente vai para um que tem um nome bastante desagradável de escrever. Então, vou dar a sigla. A sigla é fácil. É DHEA. Isso, D-A. Que é D-Hydroepiandros Tenebione. Sei lá se é assim que em português se escreve, mas isso é em inglês. A médica mandou tomar isso. Foi? Então, é o hormônio de compensação do cortisol, que busca segurar os efeitos danosos do excesso de cortisol através de mecanismos de compensação. Se dá prioritariamente dirigindo a energia agressiva do cortisol de maneira mais inteligente e saudável. Também é produzido prioritariamente nas supra-renais. Depois eu mando isso aqui para vocês. Mas, assim, basicamente a ideia é a seguinte, no livro, que o Fred Flintstone é o cortisol e o DHEA é a Vilma. Então, o que eu falo é assim, tem a galera do deixa disso, não tem? Um cara que tem o brigão, que é o cortisol, e tem um amigo do brigão, que fala assim, cara, não faz isso não, não sei o que e tal, não sei o que, fica segurando ele. Sim. Ele diminui os efeitos daquilo ali, mas está junto, certo? Ele é um mecanismo que o nosso corpo tem de não... Se soltar cortisol demais, a gente acha que pode, tipo, destruir um batalhão inteiro e virou Aquiles, entendeu? Então, o nosso corpo não precisa ter mecanismos de freio no sistema. Então, se o cortisol é muito mais rajásico, em um certo sentido, esse DHEA é um pouco mais tomático, é um pouco mais de segurar o sistema, parar o sistema, frear o sistema, ok? Mas ele ainda é um mecanismo pita. Você ainda está na balada, mas aí você fala o seguinte, não, é melhor eu dar uma parada. Segurar a onda. A palavra fundamental do DHEA é segurar a onda, ok? Você não está, tipo, na cama, pensando se você vai ou não fazer o negócio. Você está em uma atividade rajásica, mas alguma coisa dentro de você fala, preciso segurar a onda. E aí, o Vedicamente, como é que você poderia fazer isso? Você tampa a narina direita e fica respirando só pela esquerda durante um tempo. Se você já sem, assim, se você sabe que você está, tipo, puto da vida com não sei o que, você já pratica coisa de yoga, meditação, não sei o que lá, Você sabe que a tua narina esquerda diminui rádios rapidamente. Então, você fica inspirando, 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 quer matar o chefe. Sai, vai passar uma água no banheiro e fica respirando pela narina esquerda um tempo. Aquilo diminui o excesso de corrupção no teu sistema, ok? Bom, junto desses, tem outros dois hormônios que ainda têm essa característica, em algum grau de, no livro aqui, me chama das amiguinhas da Vilma. Girlfriends. Eu nunca sabia que girlfriend tinha essa conotação também. Mas girlfriend parece que não é só namorado. Parece que é aquelas pessoas, assim, amigas. Amiga e garota, no sentido, né? Então, assim, que isso acabou virando a ideia de namorado. Mas a ideia é a seguinte, tem a galera do deixa disso, o amigo, o companheirozão lá, e tem os outros, não, cara, aí, sabe aquela, aí chegou o pessoal, abafa o caso, não sei o que e tal. Essa galera do abafa o caso é muito a ocitocinia prolactina, tá? Mas é a noisagem de uma maneira muito mais diferente, ó. Você tá no trabalho, estressada, pra cacete, querendo comer o fígado daquela pessoa, não sei o que e tal, aí você sai, despebe um copo d'água e molha a cabeça, faz uma adxodhana, e aquilo dali diminuiu o cortisol e aumentou o DHEA, tá? Aí você vai pra casa, você começa a conversar, vai espirrar aí, não fica tão bem. Aí você começa a conversar com a sua irmã, mãe, marido, qualquer coisa, e aí você dentro começa a sentir dentro de você, assim, é, mas essa pessoa não é tão filhada puta assim, ela não fez isso por mal, ela tá estressada, não sei o que. Porque eu me lembro que teve uma vez que a gente conversou e foi um papo maneiro, você começa a reconsiderar a vida daquela situação e vê isso por uma perspectiva menos agressiva. Você ainda quer resolver, né? Você ainda não tá, assim, super de amor com a pessoa, mas você sente que é possível conversar, certo? Já mudou um pouco o tom, né? Mais uma questão, amanhã eu vou voltar no trabalho e enfiar na cara daquela pessoa que ela vai aprender o que é bom pra tosse. Você já tá pensando aquilo de uma maneira um pouco mais carinhosa, certo? Então isso daí tá resfriando o teu sistema, na medida que o teu sistema vai ficando menos rajásico, você vai ficando menos quente, e o teu tarpaca-cafa vai ficando menos comido. Você começa a ter algum grau de bem-estar, e isso na nossa medicina a gente vai chamar de ocitocina, prolactina, serotonina, alguma coisa nesse sentido. Serotonina não, porque serotonina tá muito associada ao bem-estar mesmo. Mas são coisas que ainda numa situação de estresse, você olha isso de uma forma diferente. Eu vejo isso muito na minha mão. É muito impressionante. Na hora que o telefone toca, ela tá tipo soltando fogo, assim, blá, 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 blá. Aí duas, três horas depois, ela mudou a máscara dela, em certo sentido, os homens estão atuando de uma maneira diferente. Eu falo assim, é porque essa pessoa acaba vindo de um lugar muito longe, tem uma qualidade de vida muito ruim e tal, nesse dia não sei o que, aconteceu isso com ela. Mas sabe, começa a ver o mundo de uma outra perspectiva. Então, esses hormônios, que são ainda hormônios de estresse, mas que são hormônios de desacelerar o estresse, é a ocitocina e o... Prolactina. É, Prolactina. Que tem muito essa capacidade de desacelerar o estresse. E aqui nesse livro, ele chama-se o yin dentro do yang. É o princípio de resfriar dentro do calor. Ok? A ocitocina é muito chamada hormônio do amor, e a prolactina é chamada hormônio da amamentação. Então, sempre que você está... Qual é o chamado do amor? A ocitocina. Porque é? Porque quando você está gostando de alguém, você libera muito ocitocina. Ah, é? O abraço também. O abraço também. E os dois, eles melhoram muito a tua sensação de segurança, e numa perspectiva mais iórica e iovédica, eles ativam muito o teu muladara chakra. Então, olha só que coisa interessante. Pro iovéda, faz tanto sentido você ficar fazendo natshodana, enquanto você está fazendo natshodana, ficar inspirando com o lan e inspirando com o shan. Isso, dentro da nossa perspectiva bioquímica, vai estar aumentando prolactina. Ou prolactina, nem tanto, mas mais a ocitocina. E aí, depois que você faz esse natshodana com lan e shan, lan e shan, lan e shan, você se sente melhor, você se sente menos vontade de matar o mundo. Por quê? Porque bioquimicamente, aquilo está induzindo uma formação mais de ocitocina. Certo? Essa parte de mantra terapia e pranayama, ela é uma forma da gente fazer o equilíbrio no nosso sistema hormonal. Só que a gente não está tomando injeção de ocitocina. Porque a gente entende, aí respondendo a sua pergunta, que esse hormônio de ocitocina que o meu corpo produziu, você pode estar botando quimicamente a mesma coisa, só que o resultado é diferente. Porque existe uma questão de complexidade sutil, ou seja, no nível que a nossa bioquímica ainda não consegue organizar a matéria. Vocês sabem que, por exemplo, tem um fenômeno na química chamado isótopos, isomeria. Vocês lembram disso na escola? Que tinha levrógeros e dextrógeros? Vocês lembram disso? Só para dar uma ideia do que é isso que eu estou falando. Uma mesma molécula, quando você passa um fio de luz nela, umas pendem a luz para a esquerda, outras pendem a luz para a direita. Ok? As nossas moléculas no nosso corpo são basicamente levrógeros. Isso faz com que, quando a gente está no processo de formação embrionário, as moléculas, elas têm uma leve tendência, as do coração, têm uma leve tendência a cair para a esquerda. Isso faz com que o nosso coração fique virado mais para a esquerda do que para a direita. Então, assim, se você olhar bioquimicamente no papel, aquela molécula é a mesma coisa. Mas existem alguns efeitos sutis, que a gente aos poucos vai conseguindo mensurar isso, que faz com que o resultado da ocitocina que você tome seja diferente do resultado da ocitocina que a gente produz. Certo? Porque a química tem vários níveis. E a nossa química, hoje em dia, ainda consegue, ainda que cada vez mais, atuar apenas em um nível determinado de frequência. Os níveis mais sutis, a gente ainda não consegue sintetizar isso dessa forma, porque são processos muito complexos. Certo? A intenção do que você está... Só para dar um outro exemplo desse mundo mais esquisito. Quando você chega perto de uma planta, e você chega perto de uma planta com a intenção de matar a planta, a planta, se você botar um detector de mentira, ela reage. Agora, se você chegar perto de uma planta com uma caixa de fósforo, e fingir que vai matar ela, sem a intenção de matar ela, ela não reage. Tem um livro que é A Vida Secreta das Plantas, que o cara faz esse teste e tal. Isso é só para mostrar para vocês que, assim, o Prana, ele consegue se comunicar de uma forma muito mais sutil do que simplesmente das ações. Quando você chega num lugar e você sente, assim, aquela pessoa não está sendo sincera, e tudo parece que está funcionando, não sei o quê. Mas tem alguma coisa que o teu sistema sutil capta, que você fala assim, não estou sentindo sinceridade nisso daí. Tá, então eu estou dizendo essas coisas para falar que, na perspectiva do Ayurveda, os hormônios sintéticos, eles ainda não conseguem ter todo o nível de organização química, que nem você querer produzir um androide e chamar ele de um ser humano. Da mesma forma como um androide não é um ser humano, uma ocitocina sintetizada não é uma ocitocina não. Tá ok esse ponto? Por isso que o Ayurveda é tão mais defensor de você usar pranayama, alimentação e chatabri, do que você tomar um estrogênio qualquer. Mas o pranayana é... Ah, eu tenho duas perguntas diferentes. O pranayana é... Isso... Enfim... Você acabou de falar aí dos... O que você falou? Da respiração... Do lã e do chão. É, do lã e do chão. Isso vai subir o seu nível de hormônio? Ele vai fazer... Uma velocidade rápida, assim? Ele não vai fazer com que o teu sistema passe a se inclinar para aquele caminho. Sim, aí vai demorar alguns meses. Depende do grau de frequência que você fizer aquilo. Mas a ideia do pranayama é que, assim, se você está sempre fazendo pranayama e o teu corpo está acostumado a fazer aquilo, no momento em que você está acostumado todo dia a correr 5 km, no dia que você precisa correr 6, você corre numa boa. Agora você está sedentário, nunca sai de casa. No outro dia você precisa correr 3 km, aquilo é o meu corpo. Tem que dizer. Certo? Então, assim, uma coisa é a médio prazo. pranayama, respiração, yoga, não sei o que e tal. Outra coisa é o que você precisa instantâneo. Em instantâneo, a melhor resposta que o Ayurveda vai dar é a usando o herma. Vai fazer um tônico lá que vai ter uma quantidade bizonha de chancacuspe, brame, não sei o que e tal, para atuar no teu sistema nervoso central e aquilo dá uma equidrativa renovável. Então, no médio, no curto prazo, normalmente é herbologia ayurvédica, no médio prazo é a parte do miúdo. Tá, mas apesar da Ayurveda entender que o sintético é diferente do hormônio e que existem as práticas que é melhor para produzir, enfim, com relação à reposição hormonal, você vai falar sobre isso? Bom, vou falar. Mas a ideia é o seguinte, uma reposição hormonal, ela é uma necessidade fundamental quando a vida inteira você ficou comendo odys e através de uma vida muito rajásica. Certo? Se você, ao longo da sua vida, foi cultivando hábitos onde você está desgastando menos os seus hormônios, você, quando chegar ao final da sua vida, você vai precisar menos de reposição hormonal. E essa reposição hormonal que você vai precisar, você vai conseguir ela com chatávare, com centelha asiática, com ginkgo biloba, com ginseng, com não sei o quê, que vai fazer com que o teu sistema... Assim, se você a vida inteira cuidou bem do teu carro, no final é só você botar ela numa revisão, não precisa ir para o desmonte, entendeu? E a ideia é, se você for para o desmonte, o desmonte no Ayurveda é fazer um ponte a carro, que é tipo pegar o sistema da pessoa todo e pegar a ama e tirar do nível celular, cuspir fora e aí depois poder nutrir o sistema. Porque o Ayurveda tem essa concepção de que assim, você pode dar a terapia de reposição hormonal o que for. Se o corpo não tiver acne para metabolizar aquilo, não vai dar certo. E se, principalmente, ele não estiver todo intoxicado, é como... Essa é uma imagem que normalmente aparece nos livros. Como se você quisesse tingir um tecido sujo. A ideia é, se você quer tingir algum tecido, esse tecido necessariamente tem que estar limpo. Porque se onde está com sujeira e gordura, a tinta bate e a tinta não fica. Certo? A capacidade daquele sistema se apropriar daquilo é baixa. Então você toma hormônio, toma hormônio, toma hormônio, toma hormônio e não melhora substancialmente. Tem algumas melhoras ali. Mas o teu corpo está todo poluído e não consegue absorver aquilo. Certo? Então no Ayurveda não é exatamente o que você come, que é o que você é, o que você metaboliza. O Ayurveda não é o remédio que você toma. É o quanto você consegue metabolizar aquilo. E isso explica por que que, para algumas pessoas, aquela mesma terapia funciona e para outras não. Porque num caso teve acne, no outro não teve. Certo? Foi até aqui? Então assim, como eu já disse num outro momento, é importante saber que esses hormônios mais yang, o cortisol, o DHEA, o proatina, o citocina, elas são hormônios que podem ser, o cortisol e a adrenalina como um todo, elas são capazes de serem extraídos a partir da reserva de força do teu sistema. Então o estrogênio, o progesterone, essas coisas que são odias, o nosso corpo, se enfrentar uma situação que é ficar mais fraco ou morrer, ele escolhe ficar mais fraco. Ok? Se existe uma situação de vida ou morte, o nosso bioquímica fala, e daí que eu estou comendo odias? Ele está aí para isso. Certo? Que na nossa linguagem comum é o seguinte, tem aquela poupança que não quer gastar. Mas aí a filha ficou doente com não sei o que e tal, você fala assim, não, vou ter que gastar esse dinheiro, porque se eu não gastar agora, não tem muito sentido de não gastar, de ter esse dinheiro, entendeu? É decisão de vida ou morte. Então nesse sentido, o nosso corpo é mais preparado para responder a situações de estresse crônico. Mas depois ele não é capaz de reverter esses hormônios de novo em hormônios de nutrição, em brinjana, odias, em qualquer coisa que seja. Certo? Então é mais fácil, ponto final, é mais fácil a gente ficar cronicamente estressado do que a gente se desestressar do estresse crônico. por essa questão da reversibilidade dos hormônios. Ok? E dentro da perspectiva ayurvédica, é porque você leva tempo para produzir odias. Na odias você destrói, você destrói uma casa super rápido, mas construir leva tempo. Ok? Hoje é sempre assim, né? O hábito é bom, mas demora, agora é ruim. Então, você nasceu em menos de nove meses, ou sete, ou qualquer coisa assim, leva tempo para você construir a vida. Ok? Mas destruir é rápido, você não precisa nem de nove segundos. É verdade. Certo? Então, o aspecto fundamental é a mesma coisa. O odias takes time. Mas destrói rapidinho. Certo? Então, esse é um aspecto que a gente sempre tem que estar em mente. Se passou aquele seis meses, um ano, muito estressado no trabalho, não sei o que e tal, você tem que dar um tempo para o teu sistema reconstruir odias antes de fazer o outro. Ok? Sabe o tempo? O tempo é o tempo que o teu sistema reconstruiu odias. Se foi um dia ou cem dias, a princípio está valendo. É o teu tempo. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê. E aí E aí E aí E aí O que é isso?